Música Começamos nesse momento com o levita Lucas Carvalho, ele que é da Igreja Assembleia de Deus em Laude Freitas e participou nesse sábado e hoje do Congresso de Jovens realizado aqui na Igreja Evangelica Senhor da Glória em Santo Antônio Jesus. Lucas, o que dizer do convite formulado pelo pastor Júlio Maia e a pastora Helena para se apresentar aqui em Santo Antônio Jesus? Ah, eu me sinto muito feliz, né, em poder participar, fazer parte desse trabalho primoroso. O Senhor Jesus se manifestou de uma maneira tremenda, né, não foi mérito meu, foi misericórdia de Deus de nós estarmos aqui, né, e o resultado foi as almas que se converteram ao Senhor, né, 11 vidas que se converteram ao Senhor e Deus operou milagres aqui nesse lugar. O que você esperava essa participação maciça de fiéis? Ah, estava lotada a igreja, né, Deus abençoou, trouxe pessoas de vários lugares aqui deste bairro, né, que participaram, que adoraram ao Senhor Jesus, foi muito bom. O que é que você tem feito para se inspirar em suas canções? A gente tem que buscar o Senhor continuamente, oração, jejum, para que a gente esteja sempre fortalecido, porque não importa a qualidade da voz, a maneira como você toca, o que importa é você estar cheio do Espírito Santo. A unção faz toda a diferença. É projeto para gravar algum CD? Temos sim, temos sim. Já temos músicas próprias, a gente canta em alguns eventos, e o Senhor Jesus tem falado muito através das nossas canções, né, e a gente está planejando, projetando, preparando tudo para que saia um trabalho de primeira qualidade. Aproveitando isso, como é que está a sua agenda daqui até o final do ano? Bom, a gente vai estar mais na região de Salvador, né, a região metropolitana de Salvador, e no final do mês, dia 27 deste mês, 27 de junho, a gente vai estar no distrito de Travessão, né, distrito de Camamum, nós vamos estar lá, numa grande vigília, na Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Travessão. Finalizando, sua mensagem de Vanzélica aqui da Igreja do Pastor Júlio Maia, e a todos os evangélicos de Santo Antônio Jesus e de toda a Bahia. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente essa igreja, né, fazer com que as tendas, né, essa tenda seja largada, e mais e mais pessoas iam se converter através dessa obra. Eu creio que o Pastor Júlio Maia recebeu uma graça, uma unção, uma sabedoria muito grande de Deus, para cuidar de vidas, cuidar de pessoas, e o Senhor Jesus tem mostrado, né, a confirmação da obra que Ele tem na vida do seu servo. Eu creio que esse trabalho vai prosperar muito, em nome de Jesus. Está próxima, e Joel disse, nos últimos dias, Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. Não vai sair daqui ninguém sem sentir a presença de Deus. Oh, aleluia. Fala, paixão. Eu creio que as irmãs que têm mais tempo na igreja já ouviram isso. Eu creio que as irmãs que têm mais tempo na igreja já ouviram isso. O Senhor Jesus, pega a mão da senhora. Os pampas, as brancas nuvens, em ventos do céu azul, onde nem sul, nem margem existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era seco agora, posso ver, contemplar, 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 enfim, por isso eu canto glória. 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 Glória ao amor da minha fé Oh, Senhor Jesus Oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir, o encontro teufal Revela-me os que O dia em Cristo forão Vem dos meus irmãos E agora sim Podem nos dar as mãos Glória ao amor da minha fé Só tem-te um Um só Senhor Eis o conselho que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que morreu sim Naquela cruz eu sei que Voltará Voltará Enfim Glória ao amor da minha fé Glória 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 ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O que é o Senhor?